Música Mais uma vez eu tenho o privilégio de chegar até você. Não é pra mim uma coisa como se fosse um fardo ruim, pelo contrário. É uma grande honra que Deus me dá. E eu tenho anunciado esse programa já durante anos e anos e anos. E tenho visto o favor de Deus, o nosso maravilhoso Pai. É uma das maneiras de chegar a tantas pessoas que dificilmente eu teria a graça de chegar até elas. Mas assim, todo o desejo do meu coração é apenas um, para que você conheça Jesus e o maravilhoso plano que Ele tem pra sua vida. Nossa história, ela é marcada pelos recomeços. Sempre há uma oportunidade de recomeçar. Sempre há uma oportunidade que Deus nos oferece de rasgar a história do nosso passado e nos conceder sempre uma página em limpo para escrever. Quando tomamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, é uma caminhada. Por isso que no início da história da igreja, lá no Novo Testamento, bem no iniciozinho, eles não eram chamados assim de batista, presbiteriano, assembleano, nada disso. Eram chamados assim, os do caminho. Então é interessante, né? Os do caminho. Porque Jesus Cristo disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, e Ele nos mostrou nesse caminho várias placas. E essas placas são sinalizações para não cairmos nos abismos, não cairmos nos buracos, mostrando quando nós estamos aqui dirigindo. Aí tem os sinais. Vira à direita, curva fechada à esquerda, esse oda, vai mostrando, não é assim? Mas Jesus, Ele diz aqui em Mateus capítulo 5, terminando um capítulo a partir do verso 43 até o 48, Ele traz para nós algumas placas que nós temos que cuidar de obedecê-las. Ele diz assim, Ouvi-se, foi dito, Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Por quê? Se amares o que vos amo, que recompensa tendes? Não fazem os republicanos também o mesmo? E se saudades somente os nossos, os vossos irmãos, que é fazer demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Esta é uma mensagem de Jesus, repetida, repetida, de uma forma tão clara. Jesus Cristo veio exatamente para que pudéssemos conhecer Deus, para que pudéssemos ouvir a voz de Deus, para que pudéssemos conhecer o coração de Deus. Muitas vezes você acha assim, Deus tão distante, tão afastado, tão longe, um Deus que não se envolve no dia a dia, um Deus... Compreende? Mas Jesus Cristo veio com esse propósito também, para que você pudesse conhecer Deus. Por isso que ele diz algo aqui assim, que aparentemente fica tão delicado. Porque até então, o amor que as pessoas conheciam, não era conhecer o amor de Deus. Por isso ele diz assim, ouvir o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Mas aí ele diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que você percebe. Por que Deus não acabou com tudo? Ele criou um mundo, fez tudo, ele podia soprar e acabar com tudo. Mas ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E nós fomos criados com um propósito, que é conhecer Deus, conhecer o coração dele, conhecer Deus. Mas Deus nos amou tanto, que Deus se encarnou, Deus veio até nós. E a palavra diz assim, que Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus veio, para que nós pudéssemos conhecer Deus, conhecer o coração dele. Até então as pessoas diziam assim, ah, eu tenho que amar os amigos, eu tenho que odiar os inimigos. Mas Jesus veio, para trazer o coração de Deus, dizendo, olha, é para você amar seus inimigos, é para você perdoar. Perdoar não é esquecer, porque ninguém esquece. Perdoar significa, não levar em conta. Só Deus é que perdoa. Nós não temos um botãozinho, delete, que você aperta, apaga tudo. Não. As lembranças vão ficar, mas aquilo não vai mais doer na nossa vida. Quando você perdoa alguém, não significa que você vai esquecer o mal que ele fez, mas você não vai continuar colocando lenha naquela fogueira, dá falta de perdão. Ao contrário, perdoar não é esquecer. Perdoar é você não levar em conta. Por isso ele diz assim, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, orai pelo vos que persegue, para que vos torneis, filho do vosso Pai Celestial, que lhe faz nascer o sol sobre maus e bons, e viz chuva sobre justos e injustos. Deus não faz acepção de pessoas. Eu sou pastor. Deus não me ama mais do que lhe ama você. Eu procuro viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida íntegra. Depois que eu casei, nunca olhei para outra mulher para completar 50 anos de casado. daqui a poucos anos. Não quero dizer que eu nunca tenha pecado. Todos nós pecamos. Mas o que Deus faz, eu quero que você entenda isso aqui. Talvez você esteja dizendo, pastor, você não é uma pessoa abençoada. Mas eu sou abençoado não é por causa da minha pureza, santidade, porque eu escolho também viver assim. Mas você é uma pessoa abençoada. Estou abençoada que Deus colocou você para me ouvir agora. É uma bênção que Deus está trazendo para você. Eu estou aqui, atrás dessas câmeras, para falar com você que Deus se importa com você. Que Deus te ama. Por isso ele diz aqui, te saudades somente os vossos irmãos que fazem demais. Se você quer ter relacionamento só com pessoas tão boazinhas, tão isto e aquilo, se aquele outro que passa por você você vira o rosto. Por isso ele diz, te saudades somente os vossos irmãos que fazem demais. Não faz os gentios também o mesmo. Ele fala aqui, falando lá para os fariseus e coisas assim. um fariseu era todo empinadinho e tudo. Achava que era melhor e olhava para os outros com despreza. Mas por isso Jesus termina esse momento dizendo, portanto, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. O que é perfeição? É não encontrar nenhuma mancha. Perfeito é que é o inteiro. um diamante o valor dele é não ter mancha alguma. O valor de um diamante é a sua própria transparência. O valor na nossa vida também é assim. É algo diferente. Houve um momento que as pessoas estavam assim falando muito mal de Paulo, o apóstolo Paulo, falando isso e aquilo. Ele virou e disse, ninguém me moleste. porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Não só as marcas das torturas que ele experimentou, mas as marcas da verdade, do seu caráter, da sua pureza, da sua integridade, da sua comunhão com Deus, da sua alegria, dos frutos do Espírito. ninguém me moleste. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. É pena que hoje a palavra cristão virou religião. Nosso país é um país cristão. País cristão. Mas se você for olhar os frutos de Cristo na vida de quem se diz um cristão, você vai ficar dizendo, mas como é isso? cristão é aquele que vai refletir a vida. Aí você vai dizer, mas pastor, mas se eu for viver assim, será que eu não posso fazer isso? Você pode fazer tudo, você não pode pecar. É algo diferente. Por isso ele diz assim, sejam de vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Completo. Completo. Você tem inveja dos outros, ele tem, eu não tenho. Eu fiz, eu não fiz. Era esse assim. Mas à medida que você vai caminhando com Jesus, cada momento você vai ficando mais parecido com ele. Quanto mais você caminha com ele, mais paz você vai ter no seu coração. Nessa caminhada com ele, mais você vai refletindo a vida dele na sua própria vida. Por isso, guarde no seu coração. Muitas vezes as palavras pessoas estão correndo para tantos lugares porque querem a bênção. Achando que a bênção é ter dois apartamentos, ter cinco automóveis, ter isso e aquilo. a bênção maior que você pode ter aqui na Terra é ser parecido com Jesus. Nada. Mas nada se compara com essa realidade. Não é vestir. Algumas pessoas encontram alguns rapazes, alguns homens que têm o cabelo grande, a barba grande, colocam uma túnica e falam assim, ó, como que ele parece com Jesus. Ó, como ele parece com Jesus. Quando você leu Isaías 53, diz, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado. O mais humilhado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Não era que Jesus fosse feio ou coisa assim, não. Era lindo. mas ali na cruz, o mais lindo, ficou totalmente desfigurado, totalmente desfigurado, inchado. Seus poros não saiam por ele simplesmente suor, mas era sangue. Foi completamente desfigurado para que a beleza dele pudesse ser refletida na nossa vida. Há um hino que cantamos que diz assim, que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, ó tu chama divina. Quanto mais você é cheio do Espírito, dessa chama divina, mais você vai refletir a própria vida de Jesus no seu dia a dia. Eu só quero te abençoar para que você possa experimentar esta alegria sede de vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Não é no estado. Cada dia nós somos transformados de glória em glória a imagem dele. Mas de glória em glória não significa que você não vai passar por situações, porque ele diz no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como ele venceu tantas aflições, nós também vamos vencer. E no final de cada uma delas, você vai estar mais parecido com ele do que viver amargurado, azido, feio, muito mais parecido com Satanás e seus demônios do que com o próprio Jesus. cristão é aquele que é parecido com Cristo. Cristão é aquele que tem o Senhor em primeiro lugar na vida. Cristão é aquele que reflete a vida de Cristo. Por isso ele disse vós sois a luz do mundo e onde você chega a escuridão desaparece. Onde você chega a paz chegou. Por isso que você deve viver cada momento esta realidade. que o Senhor abençoe muito mais você. Amém.